Vai ser pra nós aqui, guapinho, com chapéu de pai, eu vou morrer ali pra aparecer mãe. Vamos lá! Meu pai quem me criou, como um pobre me educou, e um bom cavalo comprou, pra mim pegar barbatão. Me deu sapato e chuteira, e guarda-peite e perneira, sela, freio e cortadeira, lua, chapéu e gibão. Depois que tudo eu ganhei, muitas toadas eu cantei, muitas morenas eu amei, nas corridas de morão. Por conceito de camarada, eu dei uma viajada, depois da minha chegada, mudou de situação. Foi o maior desespero, até meu cavalo vender, se eu não chego tão ligeiro, tinha vendido o gibão. Vem um vaqueiro e comprou, o meu cavalo e levou, aí as coisas mudou, deixei de ser campeão. Percurriu o mundo inteiro, não achei outro roteiro, eu vou pra o céu ser vaqueiro, das ovelhas de São João. Eu vou pra o céu ser vaqueiro, das ovelhas de São João. Se no céu tem gás de alvoreto, eu vou fazer meu brinquedo, já combinei com São Pedro, pra nós fazer um morão. E se o morão se acabar, com São Miguel eu vou falar, pra na balança pesar. Os vaqueiros do sertão, pra na balança pesar, os vaqueiros do sertão. Deixa a boiada passar, Wesley. Bora, deixa de ser.